Vamos abrir o terceiro bloco já em clima de reales? Pois é, meu parceirão aqui, Otávio Pessani, está fazendo todos os registros para a gente aqui. Aliás, vou trabalhar com você essa semana e semana que vem no casamento da Dai. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. A gente está junto nessa semana e semana que vem também. E eu falei mais cedo, quando eu abri o programa, que é a primeira de muitas que virão. Com certeza, se Deus quiser. A gente tem a oportunidade, a gente está junto. Obrigado, parabéns pelo profissional que você é. O QR Code está aqui para vocês adicionarem o Otávio e chamarem esse profissional incrível para estar aí no seu evento e fazendo várias passarias, que o cara é muito legal. Cara, um ano de pandemia, onde eventos não se teve, onde a pessoa, geralmente, o fotógrafo trabalha muito com isso. Como é que foi isso para você, cara? Como é que foi superar essa etapa? Fábio, a gente teve um... no começo foi tudo muito difícil, porque a gente estava se adaptando, né? A gente aprendendo a fazer, reaprendendo a viver. A gente que trabalha com evento, a gente tomou um baque muito grande. Foi o mais afetado diretamente? Total. Porém, a gente tem uma empresa, que é o Centro Criativo, que a gente trabalha com gerenciamento de redes sociais. Então, a parte de vídeo institucional, foto de produto, criação de catálogo, segurou muito bem a gente. Eu não posso... eu vou estar sendo injusto de reclamar que eu não trabalhei. Então, vamos agradecer, né? Exato, eu só tenho a agradecer, porque a gente trabalhou bastante. E que 2021 seja muito melhor e com muito mais trabalho. E se acontecer qualquer coisa de novo, a gente tem que se reinventar e tem que ser isso aí todo dia. É o que a gente faz isso aqui também, tá joia? Parabéns e manda vir nos cliques, tá? Otávio Peçanha. Parte da família da Terceira Via está aqui comigo, Viviane, para variar, saiu voada, né? Viviane está lá escondidinho no canto. Por favor, Fabinho, olha lá como ela está no cantinho. Olha lá, ela só fala comigo na sala dela, né? Mas comigo tem fofoga para mais de menos. Mas aqui, não, Fábio, televisão logo eu fico nervosa. Te amo, minha loura do Tião. Betã, parabéns pelo Radar. Que profissionalismo, que desenvoltura, que poder de improviso e que classe para apresentar no telejornal. Obrigada. Vindo de você, eu fico muito feliz. A gente está muito feliz. O Radar Regional completou um mês, dia 19. Os números estão deixando a gente, né, cada dia mais, né, felizes com esse resultado. As visualizações no Facebook. É um jornal que está disponível na hora do almoço, né? Pois é. São quantas edições? É, de segunda a sexta-feira, sempre a meio-dia, né? Com as informações do dia, de campos e região. A nossa TV tem transmissão para 50 cidades. Então, até a previsão do tempo, a gente contempla o telespectador com aquela previsão também maior. Isso é bom a gente falar aqui também, vou falar com o Claudinho já, mas pode a gente falar isso também? Que até as pessoas que estão no nosso entorno, até a gente que está em Minas Gerais, o Espírito Santo que vem para a campos, sabe tudo o que está acontecendo aqui. O Terceira Via é altamente antenado. Exatamente. Diariamente a gente faz essa previsão do tempo também para as cidades do Espírito Santo, região dos Lagos, região serrana. Então, é um jornal que está me deixando muito feliz. Eu amo informar, amo notícia. Então, o Radar Regional está um sucesso, graças a Deus, eu estou muito feliz. Era um sonho antigo que está virando realidade. E você está fazendo com maestria, parabéns, tá, meu amor? Claudinho, está de volta com a polêmica? A polêmica, a partir de sexta-feira, a gente está gravando de novo, começar mais uma edição, já são quase sete anos, né? Sete anos, cara. Qual a receita, Claudinho, para fazer um programa atrativo, onde o tema tem a ver com o título do programa, porque é polêmico, então tem que ter alguma coisa que seja realmente polêmico. Como é que você faz a escolha de pauta? Eu sei que Dora Betta também entra aí na produção, mas é uma coisa que você faz com maestria também, parabéns. Eu acho que a grande essência é não dar ao entrevistado a pauta, né? Nós nunca trabalhamos com pauta. Então, a gente estuda um pouco o entrevistado, sente um pouco da vida dele, privada e pública, e aí a gente começa a desenrolar e descobrir coisas que, de repente, se a gente tivesse uma pauta pronta, talvez não sairia nunca para o ar. Vai ter alguma coisa diferente nessa nova fase? Vai, sempre tem coisa diferente, entrevistados novos. Eu acho que a cidade cresceu com muita gente boa, nova, com dinâmicas diferentes. Gente, eu acho que tem tudo para dar certo. Como cresceu com esse lance? Exato, e como cresceu nessa parte, nessa dinâmica de redes sociais que nós hoje estamos? No YouTube, na TV, online em tempo real, no site do jornal, no site da TV, no app, no Facebook e no Instagram. Isso é demais. Sim, eu sempre digo isso, as pessoas têm dito assim, ah, mas Roberto, eu não tenho terceira vez. Eu falei, não tem problema, você tem Instagram? Tem? Ah, estou te assistindo todo dia. Você tem internet na sua mão. Exatamente, então não tem desculpa para não deixar de assistir a terceira vez. E a gente só cresce. Só cresce, com certeza. E quero ver você mandando ver mais ainda, porque eu vou acompanhar, porque eu sou fã da polêmica, agora eu vou acompanhar cada vez mais. Vai, sexta-feira a gente vai ter uma gravação muito boa aí, com surpresa, mas tenho certeza que o público jovem da área política vai gostar muito de conhecer. Adorei! Fica com a gente, sistema terceira via de comunicação. Joana Mambreu, sócia proprietária da Impacto, com o Cássio, com toda a turma. Deixa eu falar uma coisa com você. Você foi uma pessoa que chegou, eu vou falar isso até com o Felipe daqui a pouco. Você foi uma das primeiras que chegou, aí o Felipe foi o primeiro, depois você foi a segunda que chegou e que se tornou tão especial, tão necessário na minha vida, que eu estou sentindo muita saudade de vocês toda semana. Juro por Deus, tudo sério. E a gente toda uma família, cara. Isso aí, uma família. E eu quero que você sempre conte comigo, não só nas parcerias para empreendimentos, mas como amiga para a vida mesmo. Já tenho, já ganhei, já ganhei. Aquele grupo não vai se apagar jamais. Trouxe essa orquídea rara para você. O nome dessa orquídea chama-se Chocolate, que é bem doce com você. E parabéns por você ter essa loja linda, incrível, que você deixou, Joana, você e toda a sua equipe, a Nath, o Cássio, vocês deixaram a Impacto como se fosse a expansão da minha casa. Cada cantinho, vocês parece que estudaram o meu DNA, a forma do lugar que vocês colocaram o sofá com uma bebidinha do lado com a TV, a cozinha como eu sempre sonhei, um home office sempre sonhei, uma sala de jantar como eu sempre sonhei. Vocês fizeram tudo, tem um FA marcado em tudo aqui, isso deixa eu ser muito feliz. Então, eu penso que quando a gente assume uma parceria, a gente está entregando a nossa casa para você. E eu acho que a gente receber é uma virtude, né, Ofá? E eu amo receber e eu acho que você é um presente dentro da nossa empresa. Obrigado, obrigado. Tá bom? Aqui, se eu chamar com um X, eu marquei um F. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso aí. Cozinha nova sendo pronta, preparada com muito afinco para a segunda temporada, que promete. Você falou nos stories comigo, qual a nota que você dá? Você, sim, Fábio, é sucesso. Sucesso garantido. A gente tinha muita, assim, dificuldade por ser um empreendimento novo no início. Realiz para Campos, cara. Em região, ninguém nunca tinha feito. Foi muita loucura nossa juntos. Foi um abuso seu, né? Nossa, somos todos doidos. Isso aí. Mas que deu totalmente certo, porque somos parcerias de luz com o Felipe, com toda a turma. Todo mundo. Então, foi assim, tudo encaixou 100%. 100% e a dinâmica foi perfeita, né? Exatamente. E não tem como dar errado. Só que de boa. Posso falar algo para você? Foi impactante. Foi impactante. Que venha cozinha aí de boteco para a gente arrasar aqui na Impacto. E daqui a pouco a gente vai conhecer o grande campeão, tá joia? Roubar. Estou ansiosa. Estou em casa. Você é jurada, você já sabe quem ganhou. Larga de cebola, tá? Olha só. Daqui a pouco vamos tirar uma foto bonita com toda a galera da Impacto. E vamos festejar, porque a gente tem motivo de só para festejar. Não pude fazer os 25 anos, mas ele está sendo comemorado aqui hoje. Opa, vamos com tudo então. Vamos que vamos. Vamos embora. Tem Larissa, tem DJ, tem muita gente boa. Tem convidados muito especiais aqui comigo na Impacto Planejados. Ok, vejo uma caia com esse chuveiro bem prestigiar e ainda presentear o segundo lugar com procedimentos estéticos. Quem é a referência e harmonização facial no Brasil e no mundo? William Borges. Meu amigão, o Will, para mim agora eu estou tranquilo. É assim, é assim. Cara, quando ele veio para a campus, eu não deixo de falar isso. A primeira pessoa que ele procurou para fazer parceria foi comigo. E hoje ele é meu parceiro fixo, cara. Eu só tenho a agradecer de uma empresa sólida, de uma franquia que é realmente referência, como eu disse. E que deu muito certo aqui para o público de campus. Vocês foram ousados também abrir uma clínica de estética. Dentro de um shopping como é o Boulevard. Mas foi muito pensado e deu muito certo. Sim, sim. Muito bem pensado. É a proposta também da rede, né? A gente está atuando sempre em shopping, preferencialmente, né? E só gratidão aí ao público de campus. Muito bem recebido desde o início. Cara, toda vez... Vocês são meus vizinhos ali. Então, quando eu estou gravando, a gente só vai olhar para o outro lado que eles estão ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você, cara. Hoje em dia, eu vejo que tanto o público masculino como o feminino está meio que 50% procurando tratamento estético. Sem dúvida, o público masculino está procurando bastante. É bem bacana. O pessoal está se cuidando. É isso aí, né? Acho que aquele tempo que o homem não se cuida, isso aí já foi. Já passou. Acabou. Isso não existe mais. Você demodê. 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 E hoje, gente, você tem a facilidade de baixar o aplicativo da Botoclínica gratuitamente. Você ganha avaliação da sua pele por conta. Pode dividir qualquer procedimento. Seja labial, seja butox, seja preenchimento. Qualquer seja um que for, você tem aí a chance de dividir até 12 vezes sem juros. Então, só não faz quem não quer. Porque dá para todos os bolsos. Todos os bolsos. Só não faz quem não quer. Isso aí. Beleza? Em breve eu estou dentro da Botoclínica e sempre mostrando novidades com a turma muito bem treinada, reciclada e com os melhores produtos a oferecer. Lembrando, o que eu gosto de falar sempre, que as pessoas têm que seguir o protocolo que os profissionais mandam. Porque depois eu falo assim, a franquia não atendeu, não manda a forma que eu queria. Não seguiu o protocolo. Não, isso é verdade. A gente trabalha com os melhores produtos do mercado. Os profissionais são treinados constantemente pela franquia, pela rede, pelos fornecedores. São quantas Botoclínicas hoje no Brasil? São mais de 140 instaladas e a proposta é até o final de 2021 ter 400. E uma fora do Brasil. E uma fora do Brasil, porque não sei se todos sabem disso, mas é a informação que todo mundo deveria saber aí. A XP, ela comprou a Botoclínica, então essa é a proposta. Então a Botoclínica já era referência, agora sem dúvida é a maior do Brasil. Com certeza já é quem manda ver na situação. Quem manda no pedaço. Querido, curte o nosso pequeno Coquetel. É um prazer ter você como parceiro, que você deixou de ser parceiro e virou um grande amigo que eu tenho. Com certeza, tamo junto. Aqui a gente faz assim, ó. É fechamento. Roda. Todo mundo aqui? Todo mundo? Vem pra cá, vocês estão muito separados. Isso, pode aglomerar um pouquinho, tá? Fernandinha, Bruninha, Cris, Wash e Pathy, tá? Joana, Kelly, Fabinho e Felipe, que foram os jurados fixos. Foi tudo feito. Eu vou fazer vocês mediadoras aqui, porque depois você vai conversar com todos eles. Foi feito tudo na maior transparência do mundo, inclusive vai orar hoje no sexto bloco como foi feita a escolha do grande campeão, correto? Corretíssimo. Foi tudo muito claro. O tempo todo a gente expôs isso. Foi gravado na íntegra? Tudo. Desde o sorteio, desde o sorteio dos participantes. Foi feito através de live. Até as nossas votações. Da primeira fase. E da segunda fase também. E agora a escolha do finalista também. Também, então. É a segunda fase. E o grande ganhador já provavelmente está aí no... Bem, eu não queria deixar de presentear ninguém, ninguém, ninguém. Mas eu não posso dar prima a todo mundo. Mas eu vou ter que ser justo. Está aberta a partir da... Primeira semana de janeiro vai estar aberta a inscrição do Coisas de Boteco. Então, quem não participou agora, quem não ganhou agora... Primeiro e segundo lugar não, tá? Senão estou forçando demais. Mas quem não ficou entre os três finalistas, pode se inscrever que pode participar de novo no Coisas de Boteco. Está jóia? É bom falar isso. Não é bom? Então, tem muita coisa legal vindo por aí. O reality foi um sucesso graças à estrela de vocês, tá? De vocês cinco que são maravilhosos. Já são integrantes da família. E já estou com saudade, já estou quase chorando aqui com saudade de vocês. A gente ficou juntos a semana inteira, né? Você também? Você também, vou? Vou chorar, vou chorar. Não tem problema não, não tem problema não, não tem problema não. Foi muita emoção, sabe, Kelly? Porque muitos, vocês não sabem disso, mas muitos no início achavam que era coisa de maluco fazer um reality no campus. Realmente é coisa de maluco. É muito trabalhoso, a gente não pode dormir direito. Você sabe disso, você sabe disso. Você também, você também, que a gente varou madrugada, né, do Impacto. Ninguém sabe quanto foi difícil fazer isso aqui, mas a gente ficou três meses trabalhando, eu quatro, porque antes eu tive que fazer a captação para que tudo acontecesse. E junto com a Patrícia, produzindo tudo, depois a Kelly chegou, porque a Kelly é perita em reality, né, que seja doce, né, GNT, veio para o terceiro avião. Então veio com uma bagagem muito forte para a gente. Mas virou tanto sucesso que todo mundo já falou, de fato, sua cara é cara de reality. Primeiro já falaram que eu tenho cara de paleta, depois falaram que eu tenho cara de forno, eu tenho cara de doce, eu tenho cara de chuvisco e de goiabada, tá? Gente, eu não quero ver chuvisco e goiabada à minha frente. Tudo bem, tá? Então, o bolo é de chuvisco, eu vou... Eu não vou xingar, não vou xingar, não, não vou xingar, não, porque ele está aqui pessoalmente. Patrícia, que chega junto também, que você vem participar com a gente, e os jurados vão ter direito às notas deles, tudo deles aqui, que foi feito muito na transparência, tá? Todos assinaram. E Kelly, o mais legal, cada um imprimiu o seu DNA. De fato, todo mundo, a gente conseguia ver a característica de cada um nos seus pratos, né? Eu conversei depois com a Fernanda, com o Osto. Vocês estavam carimbados em cada prato que vocês fizeram, em cada sabor, em cada... Ah, não saiu do jeito que vocês queriam e planejaram. Acontece, vocês estão com tempo, está na pressão, nem sempre vai refletir aqui o que vocês de fato são. E não se desanimem por causa disso, ok? Mas, de qualquer forma, a gente conseguia tempero, a gente sabia. Eu acho que se eu comer tempero, ia gostar bem. A gente se surpreendeu quando veio tudo salgado no início. Né? Salgado. O Osto veio de primeira ali com a sobremesa. Ai, quando veio doce, 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 doce! E depois, de novo, tendo que... O desafio de ter um prato salgado e um prato doce durante o processo é muito difícil, o tempo é muito curto. Então, assim, vocês estão muito de parabéns. De verdade. A Kelly vai conversar depois com vocês no próximo bloco, tá? Estou encerrando esse terceiro aqui, mas a Kelly vai conversar com vocês no próximo bloco para bater um papo de vocês, saberem um pouco da experiência de vocês, saberem o que vocês acharam. Porque muitos aqui de vocês falaram comigo por inbox que vocês tiveram um destaque, foram reconhecidos. A Pathy falou que um monte de gente de fora começou a pedir as coisas para ela. A Bruninha falou também para mim. Cris falou também. O Osh falou. E Nandinha sempre fala comigo. Então, a gente fica muito feliz, tá, Joia? Comida de boteco. Algo bem complicado, porque eu posso trazer dois bolinhos de feijoada. Qual vai ser o processo de análise para que seja o melhor, o mais gostoso? A apresentação? O tempero? Isso tudo. São os mesmos critérios que a gente usou durante todo esse processo. É sabor, é apresentação, é a forma, talvez, uma desconstrução do que precisa ser apresentado. Então, a criatividade e o sabor, eu acho que são os pontos essenciais disso. Felipe, você, como empresário, que é responsável por montar grandes empreendimentos e dar consultoria em grandes empreendimentos, qual você acha que é a maior dificuldade de fazer um comida de boteco? A gente sabe que os ingredientes são vários. O Fábio depois vai dar a vertente do comentário dele. Mas o que você fala, se você, como empreendedor, o que você acha que vai ser a maior dificuldade da segunda fase agora, do segundo reality? Você fala que em estrutura, em equipamento? Cara, vai ser um desafio muito grande, né? Porque cada profissional trabalha de uma maneira, né? Então, assim, aqui a gente vai ter o mínimo possível para as pessoas que vão participar poder... Para que eles se superem. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver isso aí. Fabão, sua vibe with cake com doce. Aliás, que doce, hein? Só não tem juvias, graças a Deus. Enfim, o que você acha que vai ser a maior dificuldade na segunda fase agora, do segundo reality? Eu acho que é sair do óbvio, Fábio. Porque já virou um padrão. Todo mundo ou vai para o bolinho de feijoada, ou alguma coisa que usa bacon, ou alguma fritura, ou sem parar com molhinho. Tem que sair do óbvio. Então, para não gourmetizar muito, é acabar virando, às vezes, um prato, ou virar uma refeição. Às vezes, o simples acaba se destacando, não é? Verdade. Eu acho que podia rolar um torresmo. Eu acho que podia rolar um torresmo. Eu acho, tá, Jair? Eu acho que podia rolar um torresmo, viu? Ué, tem várias maneiras hoje de fazer um torresmo legal. Nós estamos dando spoiler. Nós estamos dando spoiler. Ó, acabou, 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 acabou. Acabou. Ó, a Bruninha e a Cris, elas não chegaram na segunda fase, mas eu não deixei de trazer um presente para vocês. Não deixei. Vocês vão ficar lindas, maravilhosas, nas mãos de New Richard. Tá joia? Para você, Bruninha. Obrigado, New Richard. Obrigado. Está aqui, ó, as redes sociais de New Richard. Beijo, Natália. Beijo, Richard. Beijo a toda a equipe que está comigo há nove anos, tá? Fica linda. Tá bom? Maquiada, gostosa. Empodere-se, mulher. Gente, por unanimidade dos convidados e dos fixos, o terceiro lugar fica para a minha amiga Fernanda Alisandro. Fernandinha. Você vai, você vai para a New Richard e vai jantar com o zão, o espetão, com tudo pago por minha conta. Meu Deus do céu! Vou comer o espetão. Renato, segura o espetão aí, hein? Ai, olha, eu vou querer um espetão enorme. Pois é, pessoal. Pois é, pessoal. O ar de parte tão tremendo? Então tá. Chega pertinho aqui, gente. Vem você pra cá, ó. Gente, vem aqui pra cá os dois. Vem pra cá os dois. E agora? Olha só. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Vocês dois foram incríveis. Cada um com propostas únicas. E você, de uma forma muito delicada, e você com muita classe. Você com muita elegância. Você com muita transparência. Você com seu DNA. E você com todo o seu estudo. Isso foi incrível. Isso foi incrível. Vocês dois foram incríveis. Todos vocês foram incríveis, mas vocês dois... Eu não julguei, mas escutei eles falando. Eu não me meti em nada. Não é pessoal. Pathy, o pessoal achou que você pecou em algumas coisas. Então, você vai ganhar um tratamento estético maravilhoso da Botoclin. Vai botar Botox. Vai ficar gostosa. Vai fazer um monte de coisa. E também vai pra New Richard ficar linda. Tá jóia? Obrigada. Eu acho que o forno é seu. Parabéns, parabéns. O forno é meu, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. E você também vai pro barbershop pra jantar e comemorar. Tá jóia? Obrigado, Fábio. Obrigado. 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 Obrigado a você. Espero que vocês tenham curtido aqui. Mas eu vou sair de cena agora, porque vocês são estrelas. E vou deixar as minhas outras estrelas brilharem aqui no nosso programa. Tá jóia? Parabéns. O que você vai fazer? Antes daquele falar com você, não chora, segura. O que você vai fazer com essa maravilha da ProGas e da McPan? É, então, Fábio, é mil e uma coisas pra fazer com ele, mas a princípio eu vou dar uma alavancada no negócio das pizzas, que eu comentei com você lá no condomínio, e vou estudar, assim como eu estudei pra trazer os pratos, o que eu posso fazer com ele. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é convidado, você é jurado convidado pra próxima edição, tá? Nossa, adorei isso, gente. Vou experimentar todas as comidinhas de boteco. Pois é, pois é. Então, tá aqui, ficou esse bloco incrível. Muito obrigado, Impacto. Eu já falei com a Joana. Mas Kelly, é com você no próximo bloco, e a Kelly vai desvendar muitos segredos dos participantes, dos jurados, que até eu vou saber, só na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí